Falei pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi e hoje eu vou contar pra vocês 5 passos que são importantes e necessários pra você que quer aprender inglês sozinho, você que não tem condições de pagar um curso, você que não pode fazer um intercâmbio, você que não pode pagar um professor particular, assiste esse vídeo até o final, é com base na minha própria experiência, aqui no canal eu já contei bastante sobre como que foi esse rolê aí de aprender inglês majoritariamente sozinho, sem ter condições, então assim, eu fiz esse vídeo muito pensado, em você que tá aí meio que desmorteado em como aprender inglês por conta própria, mas se você ainda não é inscrito no canal, já vai clicando em se inscrever, que eu falo sobre aprendizado de inglês, viagem, cultura, carreira também, assuntos informativos que tem a ver com a minha vida e que eu espero acrescentar algo pra vocês. Bem, o primeiro passo é você entender muito bem qual é o seu objetivo com aprender inglês, na verdade vão ser meio que dois passos em um, que é você entender qual é o seu objetivo, traçar seu objetivo e a partir disso começar a alocar tempo no seu dia-a-dia, encontrar momentos no seu dia-a-dia pra poder aprender inglês. Então assim, o que eu quero dizer pra definir o objetivo? Aprender inglês é um objetivo muito amplo, sabe? Isso significa diferentes coisas pra diferentes pessoas, você quer aprender inglês pra quê? Qual é o seu objetivo? Você quer se comunicar com pessoas de outros países? Você quer aprender inglês pra viajar? Você quer aprender inglês pra ajudar na sua carreira? E qual é a sua carreira? O que precisa ser utilizado em inglês na sua carreira? São perguntas desse tipo pra você definir de forma mais específica por que você quer aprender inglês e qual o nível de inglês que você quer chegar. Você quer se tornar uma pessoa bastante fluente a ponto de poder dar uma palestra? Ou você quer ser alguém que consegue se virar no dia-a-dia? Ou você quer poder entender as séries e os filmes? Então assim, defina exatamente onde você quer chegar, o que é o seu critério de sucesso pra que dessa forma isso guie todo o seu processo de aprendizado. Porque assim, eu posso vir aqui pra vocês e passar todo o método bem rigoroso que às vezes é super difícil de seguir e que nem condiz com onde você quer chegar. Às vezes o que você quer é uma coisa muito mais tranquila, muito mais relaxada. Então esse é o primeiro passo. E a partir disso, junto com esse primeiro passo, você vai identificar momentos no seu dia pra poder estudar. Então se você tem uma rotina muito puxada, se você pega muito transporte público, se você chega em casa à tarde, se você faz faculdade, trabalha, você precisa parar e pensar ao longo do seu dia duas coisas. Onde você vai ter mais tempo disponível pra poder focar nisso? Pode ser 15 minutos, meia hora, uma hora. E segundo, qual momento você vai ter mais energia? Porque não adianta você ter... Ah, eu tenho uma hora livre de 10 às 11. Mas será que de 10 às 11 da noite você vai estar com disposição? Vai estar com energia pra fazer isso? Ou tipo, ah, eu tenho uma viagem de ônibus de 6 da manhã até 7 da manhã. Mas será que você não vai estar com muito sono? Posso pegar um tempo do meu almoço? Não sei. Você vai começar a mapear nos dias úteis quais são os horários que você pode reservar pra se dedicar a isso. Nem que você comece com 15 minutos, mas identifica ao longo da sua semana. E aí você pode até compensar no sábado e no domingo, que geralmente as pessoas costumam ter mais tempo, né? E aí você vai gradativamente, na medida que você for evoluindo, aumentando. Então, pensa o seguinte, a forma como você vai começar a aprender hoje, o método que você vai seguir hoje, não vai ser o mesmo até você se tornar fluente. É tudo um processo. A gente vai avaliando e vai mudando, mas a gente precisa começar. Isso nos leva direto pro segundo passo, que representa, sim, muito o que eu fiz. Que é você começar da forma que você achar mais conveniente, da forma que achar que faz mais sentido. Não perca muito tempo tentando descobrir o método perfeito de aprender, porque não existe. Na medida em que o tempo for passando, que você for se entendendo, que você for tendo resultado, você vai se adaptando. Então, assim, pensa no que você tá em mãos hoje. Pega alguma dica que te derem hoje e segue. Experimenta, vê o que dá certo. Se não dá certo, segue pra outra coisa. Mas o importante é você não ficar na inércia, porque eu perdi muito tempo, às vezes, pesquisando muito sobre qual é a melhor forma de aprender, qual a forma mais efetiva e mais eficaz, e às vezes acabava não fazendo nada. E, na real, o aprendizado de um idioma não é uma coisa linear, não é uma coisa que segue apenas por módulos, um atrás do outro. Óbvio que existe nível básico, intermediário, avançado, só que você aprende muitas coisas, ao mesmo tempo, de diversas formas. Apenas pegue o que você tem hoje, as informações que você obtiver hoje, e parte a partir disso. E, a partir daí, automaticamente você vai ver que você vai se adaptando desde que a gente volta ao primeiro ponto. Que seu objetivo esteja bem definido, é ele que vai te guiar ao longo desse caminho. O próximo passo foi, basicamente, o que eu fiz, que é pesquisar materiais e cursos gratuitos na internet. Existe muito, muito material gratuito na internet, começando aqui no YouTube, o que não falta são canais de professores de inglês maravilhosos, que tem conteúdo para intermediário, para básico, para avançado. Só vocês pesquisarem aqui canais de inglês. Se vocês quiserem que um dia eu faça um vídeo só recomendando canais de professores brasileiros, comenta aqui que eu faço um vídeo só recomendando esses canais. Tem no Instagram várias páginas que ensinam inglês, professores de inglês, tem no Twitter. Até no LinkedIn, hoje, você tem conteúdo sobre inglês gratuitos em todos os lugares. Então, você vai encontrar esses conteúdos e aí você seleciona, sei lá, os dois, três melhores lugares que você achar e foca nisso. Também não tenta seguir muita coisa, fazer muita coisa em muito tempo, senão você se perde. E aí, isso vai emendar com a segunda dica. Nesses momentos que você identificou, que são os momentos que você vai ter tempo para estudar, vai ser nesses momentos que você vai consumir esses canais gratuitos. Então, tipo, ah, você está seguindo, por exemplo, o canal da Carina Fragoso. Minha amiga Carina Fragoso, a gente já fez um vídeo juntos aqui, inclusive, está aparecendo aqui em cima. Pega aquele horário que você definiu e vai assistir os vídeos da Carina. Pega, talvez, aqueles que mais representem as suas principais dúvidas ou aqueles vídeos mais para iniciantes e já começa a estudar a partir dali. Isso já é estudar. Você não precisa, necessariamente, pegar uma gramática e seguir passo a passo, uma coisa gradual. Você pode ir aprendendo assim. E isso já vai te dar uma exposição, isso já vai te dar uma boa base. O que não falta também são blogs e aplicativos gratuitos. E eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, contando quatro ou cinco, não lembro agora, ferramentas gratuitas para você aprender inglês na internet. É um vídeo maravilhoso, um dos mais assistidos aqui do canal e vai te ajudar muito com esse passo de encontrar materiais e sites gratuitos. O próximo passo é muito importante. Você precisa se envolver com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Olha como que uma dica vai encaixando na outra. Você precisa se cercar de pessoas que também estão querendo aprender inglês, de pessoas que também querem viajar, que também querem fazer aquilo que você quer fazer e, de preferência, pessoas mais próximas da sua realidade. Porque é a partir disso que você vai se manter motivado e motivada. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal há um tempo falando sobre qual é o segredo para aprender inglês. E basicamente, resumindo aquele vídeo, mas vão assistir depois, é motivação. Se você consegue manter uma boa motivação ao longo de todo o processo, você vai conseguir aprender. Se você se perder no meio do caminho, por desanimar, por ver outras coisas, não tem como. E a principal forma de você fazer isso é se cercar de pessoas. Seja na internet, participando de grupos no Facebook, participando até as páginas que eu falei, interagindo nos comentários. Procura ver nos seus círculos sociais quem são as pessoas que têm esse mesmo objetivo, as pessoas que já aprenderam, e cola nessas pessoas. Porque isso vai te ajudar a manter a motivação em dia. Porque às vezes você vai ficar meio desanimado, e aí um amigo seu, um colega seu, vai chegar com uma coisa que ele aprendeu, que ela aprendeu, uma dica. E isso vai te ajudar a manter no objetivo. Eu fiz muito isso. Eu andava com pessoas na escola que também já falavam inglês, ou que tinham interesse de aprender inglês. Comecei a fazer amizade com pessoas na internet. E isso ajuda muito você a ficar ali, ó, focado. Porque se você ficar cercado só de pessoas negativas, pessoas que falam que, ah, esquece isso, é muito difícil, eu já tentei, já desisti. Isso vai te desanimar, é óbvio. Então você tem que se cercar de pessoas que vão te impulsionar. E antes de eu dar a última dica, que pra mim é assim, a chave que mais me ajudou, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí pra se inscrever, pra aprender mais sobre isso, se você ainda não é inscrito, né? Faça isso agora. Se você puder deixar um comentário também, falando o que você achou, alguma dúvida, isso vai ser muito bom. E dá aquele like, também ajuda a fazer que o YouTube recomende esse vídeo aqui pra outras pessoas. E a última e mais importante dica de todas é, se cerque do idioma, se cerque de inglês o máximo que você puder. A ideia é você viver uma imersão do inglês aqui. Então assim, idioma do seu celular, do seu computador, muda pra inglês. Quando você fizer uma busca no Google, você quer saber, sei lá, quem são os personagens de Sex Education. Vai lá e pesquisa em inglês. E leia os resultados em inglês. Tudo que você puder pesquisar, tudo que você puder consumir em inglês, você pesquisa. Óbvio, se tá passando mal, precisa pesquisar o nome de um remédio, pesquisa em português. Coisas muito importantes, muito críticas, que você não vai conseguir talvez entender tudo, pesquisa em português. Mas na medida do possível, faça tudo em inglês. Na faculdade eu fazia isso, eu pesquisava os assuntos dos meus trabalhos em inglês, e aí eu lia, tentava fazer assim. Isso é uma ótima forma de você criar esse relacionamento com o idioma. No fim, se você faz um curso de inglês, se você faz um intercâmbio, se você pesquisa tudo sozinho na internet, no fim tudo se resume a isso, a você criar um hábito de trazer o inglês pro seu dia a dia. Que seja uma coisa presente, uma coisa palpável na sua vida, assim como o português é pra gente. E só assim você aprende. Você pode estar na melhor escola de inglês do mundo. Se você não se dedicar a trazer o inglês pro seu dia a dia, você não vai aprender. Então essa é a dica mais importante, e é isso que eu tenho que fazer aqui no canal, explicar pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, como eu já falei. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui também, a gente sempre conversa muito por lá. Muito obrigado por ter ficado até o final, e vejo vocês na semana que vem.